Por favor, dá pra trazer um pouquinho mais? Claro, é pra já. Obrigada. Se me permite, a senhora tá bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que tá construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em pares? É, ficaram juntos lá. Lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente pra servir. Aproveite.